Olá meus alunos do primeiro ano, vamos dar continuidade? Então, em relação às tarefas que eu já encaminhei para vocês, peguem material aí e vamos continuar a parte dos exercícios, tudo bem? Vamos lá? A nossa próxima questão, capítulo 4, Cinemática Vetorial, página 57, questão 5. Em uma represa, o homem faz seu barco a remo atingir uma velocidade máxima de 8 km por hora. Então vamos começar aí com as informações. Velocidade do barco, 8 km por hora. Nesse mesmo remado, tenta atravessar um rio cujas águas se movem com uma velocidade de 5 km por hora. Velocidade das águas, meu querido. 5 km por hora. Como indica a figura a seguir, o rio tem largura de 3,2. Então vamos colocar aí a largura do rio, 3,2 km. Se o barco parte do ponto A, eu quero chegar na outra margem. Só que vocês têm que considerar o seguinte, eu tenho a velocidade aí das águas. Então isso aí vai dar uma outra informação para que a gente faça a questão. Vamos começar aqui. Primeiro, eu preciso descobrir quanto tempo eu vou levar, que o barco vai levar para atravessar o rio. Então vamos lá. Vamos lembrar aí de velocidade média? Velocidade, variação do espaço sobre intervalo de tempo, correto? Então eu já tenho a minha velocidade aqui do barco. Eu tenho que atravessar um rio que tem uma extensão de quanto? 3,2 km. Então, em quanto tempo eu faço isso? Vamos lá. Utilizando aqui a matemática do meio pelos extremos, a gente vai ter o intervalo de tempo de 3,2 por 8. Portanto, logo eu vou ter o quê? 0,4 segundos, correto? Bom, eu já sei quanto tempo eu vou levar para atravessar o rio. Só que eu quero saber em que ponto eu vou conseguir ancorar, correto? E atenção que entre os intervalos aqui de um ponto para o outro, eu tenho uma distância de 1 km. Então vamos lá. Agora sim eu vou considerar a velocidade da correnteza, das águas. Então a velocidade da água, novamente, variação do espaço sobre o tempo, correto? Velocidade da água, 5. Vou descobrir em que ponto eu vou parar com o tempo que eu já sei, 0,4 segundos. Só alterando aqui, né? Que a professora não prestou atenção, que é em hora. Então vamos voltar aqui, 0,4 hora. 5 vezes 0,4, eu vou ter aí 2 km, tudo bem? Então vamos analisar aqui. Se daqui em B eu tenho 1, para chegar no C eu vou ter o quê? 2 km. Então ele vai ancorar no ponto C. Até a próxima questão, hein, meus queridos?